I've got my balls set to sail I've got my feet in the water and it's cold I've got my hammer on the nail Dar um saltinho à América, gosto de tanto Agora com dois deliciosos molhos à escolha Parta a aventura e descobre o New York Bacon Não sei se, não sei se, não sei se, não sei se